Chefe bancada da Senar T, Duarte Nunes Ateteng, antes do governo, o participa e o evento bota nessa expo Dubai, precisa preparar a ANDIEC, também a população barra que se sofre numores de terros laran, de liu liga o desastre natural que acontece e o lorunhado fulano abril, inclui decisão do Estado para a prevenção da Covid-19 e no política de rai laran, nem o impacto na caixa para o desenvolvimento da economia nação uniana. Mas que não é, deputado da oposição Unimos afirma, tamo governo decide o rato participa, mas é bem importante e é investimento. Isso não é importante, liu, e tá ralo, tem glórias, ralo, produtos, sirapar ralo, rato de Bahia, e nem, e clio, tá gasto, mas nem, tá gostando, mas o povo agora, a situação ainda não vai, agora, teros. O governo tem ano, lá, tem, né? O coronavírus, o arábia, o saudi, tem 2 milhões, e tem 1 milhão, mas pronto. Espera que está aqui. O governo tem que ter 3 dias, tem 2 milhões, e tem 2 milhões, tem 2 milhões, e o povo precisa ter 2 milhões. Não sei se é, não sei se. A situação com a covid, a situação, ainda, bem, é desastre, ainda tem problema na economia. Se está falta, se mata o virus, ou será que está com falta, está lá com o batalhão. Pode não ser que está lá, entre o gente, o povo, ainda mesmo que tem que ter 3 milhões. Então, rilo, ainda bem. No NEMO, chefe bancada Fretilin, Francisco Miranda Branco, até tem. Governo, ele participa e a exposição refere, mas bem, banheira fila, governo tem que desenvolver o setor no mercado internacional precisa, não é o Bilegasta ou São Saugatide. Não precisa de tudo para o mundo, mas é o Bilegasta. Fila, expõe mais, saída mais comum, mercado mundial precisa, isso tem que desenvolver. Se o mercado mundial aprecia, isso tem que investir na MAEG. Se o mercado mundial aprecia, isso tem que aumentar a qualidade de diálogo e aumentar a produção. Mas se não, não é o Bilegasta, bate a rame-rame para a Espoa Dubai, fila, fala mais, a luta, me recomenda, se tu ir dunha, expõe Dubai, expõe Dubai, não tem que ler mensagem de fila, fala mais, pode implementar. Saída é uma exigência, a cara que você tenha aprecia do mercado mundial, quando vai ter produtos, será. Mas que não, Timor-Leste é confirmado ou não se participa à exposição e a Dubai, deve ter plano se alou e a fim de nari um rua-rua nulo resíduo, né? Governo Timor-Leste, Mosa, aloca o na Ossantô com rua resíduo na exposição, né? Fátima Pereira, Elugayo, Jemen. Fátima Pereira, Elugayo, Jemen.